Bem, turma, tô aqui pra fazer pra vocês um jogo americano de peixe. Por quê? Porque todo mundo vê o meu tapete de peixe e quer saber se eu não faço um jogo americano de peixe. Então, resolvi fazer. Vou fazer no Pet Worker. E se você quiser aprender muito mais de costura criativa, acessa aqui embaixo que vai direto pra minha plataforma e lá você vai apreciar e saborear o meu curso de costura criativa para iniciante. Gente, você não sabe nada de costura? Então você vai aprender com esse curso. Então, por mim, é só clicar aqui embaixo, tá certo? Tô te aguardando lá, hein? Então agora vamos ao passo a passo do meu gostinho jogo americano. Bem, bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da tarde. Boa noite, ateliê. Volta a ver lá, se apresentando pra mais um Passo a Passo. Turma, tô aqui pra fazer pra vocês um jogo americano em formato de peixe. Olha só que molde lindo que eu fiz, gente. Gente, pega aí uma folha aí com mais ou menos, ó, 35 centímetros de comprimento por 50, tá? 50 de comprimento por 35 de largura. Marca no meio, ó, marca no meio e você vai desenhar o peixe dentro desse formato, tá? Aqui tá a metragem, tá bom? Ó, 48 aqui. Eu botei 48 aqui, porque é quanto ele ficou, tá? Mas você pode fazer com 50. Aqui 35, você marca 31, só pra a folha ficar um pouquinho maior. Vai no meio, dobra ela e faz, gente, o formato do peixe. Não tem bicho de sete cabeças nenhum pra fazer isso, não. Tá certo? Aí, ó, um peixinho aqui, ó. Peixinho lindo, bonito, maravilhoso. Peguei aqui um pedaço de manta, ó, sempre um pouco maior a manta que você vai trabalhar, tá? Vou fazer o quê? Vou fazer aqui o patchwork crazy. Vou começar aqui pelo centro com um pedaço, tá? Aqui, ó, vou pegar um pedaço e colocar aqui no centro. E daqui do centro eu vou começar a emendar os pedaços assim, ó, em forma de círculo, tá? Vou preencher essa área toda aqui. Depois que eu preencher, aí você segura aí pra ver o próximo passo a passo, tá? Mas eu vou te mostrar preenchendo esse passo a passo aqui. Gente, deixa eu compartilhar, se inscrever, dá like. Olha, o meu curso de costura criativa para iniciantes já está nas plataformas digitais. É só clicar aqui embaixo que vai te remeter direto. E aproveita que está esse mês com desconto, tá certo? Então aproveita lá. Vamos fazer o peixe. Bem, então, eu cortei aqui, ó, um pedaço qualquer de tecido, tá? Vou passar ele aqui em volta, porque esse é o primeiro. Aí a gente dá uma costura nele em volta. Ó. Tá? Ele tem que ficar bem esticadinho. Depois, aí que nós vamos começar a fazer o patchwork crazy. Ó. Pronto. Fez aqui, gente? Escolhe um outro pedaço de tecido qualquer. Você vai colocar aqui, ó. Vamos tirar aqui, ó. Pra poder mostrar pra vocês, ó. Vamos colocar, escolhe um lado, sempre no sentido horário que você vai crescer, tá? Ó, não ficou muito no meio. Tinha que ter ficado um pouquinho mais pra baixo. Porque aqui a gente tem que começar bem no meio. Ó, vamos lá. Direito com direito. Ponta com ponta. Ó. E você vai passar aqui o pezinho de máquina até chegar aqui, ó. Tá? Ó. Depois vamos cortar. Cortamos, tiramos. Ó. Vamos cortar aqui, ó. Virar. Hum. Ó. Marca direitinho. Gente, se você... Isso aqui é manta R2. Então, se vocês quiserem ir pro ferro bater aqui, fica bom também, tá? Cortamos aqui. Vamos pegar outro pedaço. Ó. Vou pegar um pedaço desse aqui. E a gente sempre coloca, gente, na diagonal. Olha. Aqui, ó. Pegando lá em cima e pegando cá embaixo. Ó. Esse pedaço aqui depois a gente corta. Ó. Vamos lá. Pegando até aqui, ó. Fez isso. Cortamos esse excesso aqui, ó. E viramos esse aqui, ó. Ó. Agora nós vamos pegar um daqui pra cá, ó. Tá? Sempre de ponta a ponta. Ó. Daqui pra cá. Pode... Você pode chegar aqui e cortar um pedaço aqui. E... Aí daqui você pode pegar daqui pra cá. Ó. Daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá. Tanto faz. Desde que você pegue de uma ponta a outra ponta. Tá certo? Corta aqui, ó. Vira pra cá. Tá? Tá? Corta todos esses excessos. Ó. Agora daqui você pode vir pra cá. Você pode vir pra cá. Tanto faz, gente. O negócio é você ir fazendo essas emendas aqui. Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo. Ó. Ó. Se tiver preso aqui, você corta. Ó. Pra poder cortar aqui. E cortar aqui, ó. Ó. Abre. Tá vendo, gente? Tem bicho de sete cabeças nenhum fazer isso, ó. Agora daqui, ó. Você puxa pra cá. Você puxa pra cá. Você puxa pra onde você quiser. Se você quiser menor, você vai fazendo os quadradinhos menores. É só passar mais em cima do tecido que tá embaixo. Então, ó. Vou fazer aqui essa parte todinha aqui. Quando chegar aqui, gente, a gente vai fazendo as partes aqui e aqui. Tá? Porque aqui vai chegar uma hora que aqui vai acabar e aqui, ó. Porque a largura aqui é menor do que o comprimento. Tá? Então, quando chegar aqui, aí você vai fazendo a mesma coisa aqui, ó. E eu vou emendando pra cá. Bem, turma. Já fiz aqui o patchwork, ó. Tá tudo feito. Vou fazer. Olha como é que vai ficar o peixe, gente. Ficou bacana, não ficou? Então. O rostinho dele aqui eu fiz com esse coral. Aqui, ó. Esse rostinho aqui eu vou fazer com esse coral aqui. Já usei papel termocolante. Tá? Quem quiser aprender a usar papel termocolante, é só acessar aqui embaixo meus vídeos, tá? Como usar papel termocolante ou adquirir meu curso que ensina o Beabá tudo certinho pra vocês, tá bom? Então, vou lá, ó. Virei aqui porque eu vou marcar aqui porque eu preciso delimitar a minha área pra eu poder colocar a minha boquinha. Tá? Se eu não delimitar essa área aqui, eu não vou saber aonde é que eu vou colocar a minha boca. Então, eu vou fazer aqui, ó, o contorno. Quando a caneta funcionar, né, gente? Porque as minhas canetas estão secando tudo. Vai de caneta aqui mesmo, ó. Ó. Vamos fazer aqui. Eu coloquei um peso em vez de colocar alfinete. Por quê? Porque o alfinete, ele enruga o papel e assim fica mais certinho quando a gente vai passar a caneta pra fazer essa delimitação aqui do nosso tecido, tá? Ó. Do lado avesso, tá, gente? Não marca do lado direito, não. Porque pra você enxergar a linha vai ficar um pouco mais difícil. Então, aqui, ó, a gente vai passar uma linha em cima disso aqui, um ponto reto em cima dessa linha pra poder delimitar o nosso espaço. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Me seguir nas redes sociais, gente. Todo final de ano, eu coloco nos meus grupos no Face e no meu grupo no WhatsApp, pra quem já está lá, moldes, tá? Em PDF pra vocês poderem fazer, tá bom? Então, não deixa de se inscrever lá nas minhas redes sociais. Vocês ficam sabendo de tudo, 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 tá bom? Pronto, ó. Tá feito o meu peixe aqui, vamos reservar isso. Agora, vamos passar uma linha aqui em cima pra gente marcar esse lado aqui. Gente, já avisei a vocês, vou falar de novo. Quando você usar um tecido estampado assim, ó, com muitas cores, use sempre uma cor neutra. Não é o caso aqui, tá? Você pode fazer uma cor mais escura aqui em cima, não tem problema. Mas, normalmente, quando você vai fazer um pês-ponto, use a cor bege ou a cor cinza. Bem, gente, já delimitei aqui, né? Passei a linha. Só pra gente poder fixar também isso aqui. Aqui, ó, como já tem a marcação aqui, da boca, ó, eu vou colocar aqui, ó. Ó, como é que eu coloco aqui, gente? Pego a tesoura aqui, ó, qualquer outra coisa fina. Dou um rasgo aqui, ó. E tiro essa parte aqui. Ó. Tá? Como eu fiz ela um pouquinho maior, que é pra ela ficar do lado de fora. Ó. Então. Essa é a minha boca, ó. Aí, vou passar aqui, gente, um pontinho de bordado. Mas, se você não tiver, pode passar um pontinho de zigue-zague, um ponto, qualquer outro ponto que fixe, tá? Essa parte aqui, ó, pra ela não desfiar. Tá bom? Então, você tem que fazer, nem que seja um caseado à mão. Então, eu vou passar esse pontinho aqui. E tá quase pronto o nosso peixe, gente. Tá vendo? O trabalho maior é o pet aqui, ó. O pet crazy aqui, que é o trabalho maior que a gente tá tendo. Depois que ele tiver feito, é só colocar a boquinha, botar o forro e, ó, correr pro abraço. Bem, então, eu já passei, tá? Em volta. Agora, o que que eu vou fazer? Cortar aqui em volta, gente. Onde eu deixei o buraco, ó, vamos procurar aqui o buraco, que é o buraco, tá aqui. Eu vou deixar aqui uma parte mais grossa, ó. Vou deixar aqui... Uma parte mais grossinha, maior, pra eu poder... Tem mais liberdade de virar aqui, tá? E aqui eu vou cortar com meio centímetro de distância da linha, ó. Tá? Não precisa mais que isso. Senão fica muita, muita coisa embolada aqui dentro. Ó. Tá vendo? E depois nós vamos desvirar e passar o peixe ponto. Turma, descompartilhar, se inscrever, dar like, fazer comentário embaixo, gente. Se vocês gostaram, tá? Desse joguinho americano de peixe. Ó. Aqui a mesma coisa, a gente deu uma entrada aqui, ó. Ó. Tá? Fiz com o mesmo tecido do outro, não modifiquei. Bem, então, aqui, ó. Onde eu deixei os buracos, tá vendo? Aqui, ó. Eu fiz um corte mais profundo nas entradas. Aqui, ó. Porque na hora que eu tiver que desvirar, isso aqui não ficar tudo enrugado. Aqui nas pontas eu cortei pra também não ficar muito tecido embolado aqui. Aqui vou cortar mais um pouquinho porque ficou grande. É meio centímetro só que a gente deixa aqui, ó. Tá? Ó. E o que for assim meio arredondado, gente, vocês podem dar uns piquezinho. Ou cortar com a tesoura de picotar, se vocês preferirem. Tá? Hum. Pra não ficar muito grosso aqui, ó. Ó. Não é pra pegar na linha, tá, gente? Cuidado pra não cortar a linha. Feito isso, gente, vamos desvirar. Confirma se não tem nenhum alfinete. Deixei uma saída aqui muito pequena, mas vai passar. Ó. Agora a gente, ó, desvira. Aí vamos pro ferro. Vamos bater essa costura certinha, tá? Igual que ficou aqui, ó. E depois passar o pês-ponto aqui em volta. Gente, não use a tesoura, o bico da tesoura, pra você fazer os cantos, tá? Pra você desvirar os cantos. Por quê? Porque você pode cortar o tecido. Tá bom? Ó. Aqui, ó. Você pode pegar um pauzinho de rachi. Ou um pauzinho de vira-boneca. Ó. Eu tenho um pauzinho de vira-boneca, que é esse pauzinho aqui. Que é aquele pauzinho que a gente bota, sabe em quê? Em móveis. Você pode comprar isso numa loja que vende acessórios pra móveis. Né? Uma casa das fechaduras, uma coisa assim. Aí você vai vir com ele, ó. Vai pegar a parte que você deixou aberta e vai vir com ele e vai desvirar aqui, ó. A boquinha, ó. Tá? Porque se você vier com a tesoura, você pode cortar aqui, ó. E aqui o rabinho dele, ó. Tá vendo como é que vai direitinho? Agora é só correr pro abraço, gente. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. Tá vendo por que aqui, ó. Ó. Como é que fica direitinho as curvas. São os pulinhos do gatinho, gente. Que ninguém dá. Mas eu dou pra vocês os pulos do gato. Tá bom? Quer aprender a fazer isso aqui? É só acessar aí, ó. Em cima ou embaixo. Que vai ter aí meu filme remetendo pra você fazer isso aqui direitinho. Tá bom? Então vou passar aqui e colocar o olhinho. Esse olhinho aqui é comprado. Eu colei com cola. Super bomber. Tá bom? E só vou colocar o olhinho e fazer o pês-ponto. E vai tá pronto. Já mostro pra vocês. O parzinho de jogo americano. Coloca aí embaixo se vocês gostaram. Dá like, faz comentário. Tá bom? Tô aguardando. E aí, turma, gostaram? Viu como é que é fácil fazer um pet work crazy? Mais fácil ainda fazer um jogo americano de peixinho? Um espetáculo, né? Quem quiser esse molde, entra nas minhas redes sociais que eu deixo disponível em foto, tá? O PDF ainda vai demorar um pouquinho. Mas em foto já vai estar disponível por sete dias, tá certo? E quem quiser aprender a fazer esse peixe e muitos outros produtos, tá? Na costura criativa, é só acessar aqui embaixo o meu link que vai te reverter para a minha plataforma digital. E você pode adquirir o meu curso, tá bom? Aproveita porque tá com desconto, hein? Já é? Então é isso aí. Agora, para de falar, Maldi. Vamos ao que interessa? Então, Maldi. Olha, gente. Olha como é que ficou o meu peixinho. Olha o meu peixinho. Olha o meu peixinho. Como é que ficou o meu peixinho. Meu peixinho, meu peixinho. Gostaram do meu peixinho aí, gente? Ó. Meu peixinho. Se você quiser usar desse lado, também pode. Se quiser botar o meu peixinho também desse lado, também pode. Aí é com você. E aqui fica, ó. Muito bonitinho o peixinho. Vem, olha só que gracinha. Então, gente, ó. Aí, ó. Uuuuh. Olha aqui. Vamos balançar a cauda. Haha, não balançar a cabeça. É a cauda, tá certo? Então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo. Espera aí. Um beijo. Um beijo lindo para todos vocês. E não esquece. Compartilhe, comente. Que eu estou aguardando aqui embaixo você. Tá certo? Foi. Mais bom.